Agora eu vou querer que você venha pro palco É uma ordem urgente Porque o povo quer ouvir música com Paulo Terra Dentro de mim o sentimento Era o amor chegando em meu coração Pelo menos beijos que eu te dei Você diz não esquecer E que ainda existe uma chance E enfim, a gente se entender E viver o amor que está em mim e em você Eu só queria te amar Do jeito que eu te amei Você não deu valor Não quis meu amor Me deixou na solidão Pelo menos beijos que eu te dei Você diz não esquecer E que ainda existe uma chance E enfim, a gente se entender E viver o amor que está em mim e em você Eu só queria te amar Do jeito que eu te amei Você não deu valor Não quis meu amor Me deixou na solidão Eu só queria te amar Do jeito que eu te amei Do jeito que eu te amei Do jeito que eu te amei Você não deu valor Não quis meu amor Me deixou na solidão Eu só queria te amar Do jeito que eu te amei Do jeito que eu te amei Do jeito que eu te amei Você não deu valor Não quis meu amor Me deixou na solidão Eu só queria te amar Paulo Terra Mais uma vez, obrigado Paulo por ter vindo aqui